Pronto, meninas, pronto. Olha aqui como nós já estamos, coisa mais linda, é a segunda carreira do babadinho da saia recém-nascida. Muito lindo, né? Então, nós vamos fazer, vou desmanchar com vocês, olha, desmanchei, para vocês terem, sempre eu deixo um pedacinho, um início, para vocês terem uma ideia como vai ficar a segunda carreira. Então, eu vou unir, como vocês fizeram, olha, vou subir mais um pouquinho a câmera, né, que para mostrar lá eu preciso de espaço, ó. Isso aqui é a primeira carreira de babadinho, né? Aí fizemos cinco, daqui, um, dois, descemos, fizemos o baixo, isso é a emenda, a união da primeira carreira. Subi com duas carreiras, com duas correntinhas, e na terceira correntinha aqui do próximo leque, deixa eu botar mais para baixo, dei um ponto, meio ponto, né? Daqui, já começa o trabalho. Um, dois, três. Já essas três correntinhas já servem como o primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto, dois. Na terceira, ponto alto. Um em cada ponto alto, tá? Só vai ter no meio que vão se juntar, aqui, duas correntinhas, que vai abrir o leque. No mesmo lugar que terminou o terceiro, vai abrir o primeiro. Um, aí vem, dois. E aí, o terceiro ponto alto. Mostrando para vocês como ficou. Tudo bem? Tá dando para entender? Olha, três. E aqui vai ter duas correntinhas de separação de leque. Em cima do próximo ponto alto, ponto alto. Em cima do próximo ponto alto, ponto alto. Em cima do próximo ponto alto, ponto alto, que é o terceiro. Duas correntinhas de separação do leque. No mesmo lugar que fez a terceira, faz a primeira. Primeira, segunda, e a terceira. Eu gosto sempre de dar em cima do ponto, para não ficar um buraco. Duas correntinhas de separação. Próximo ponto alto, ponto alto. Deixa eu mostrar como está ficando. Tudo bem? Estou tirando a sombra, botando mais um ponto amarelo embaixo, para poder sobressair o trabalho. Então, uma no próximo ponto alto, ponto alto. No próximo ponto alto, ponto alto. Ficou fora do ponto, vamos pegar um pouquinho mais para dentro. Duas correntinhas. Criando o leque. No mesmo lugar do terceiro, primeiro. Ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Já é o segundo. Próximo, outro ponto alto. Fechou o terceiro, ponto alto. Duas correntinhas, separando. No próximo leque, ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto do próximo, ponto alto. Ponto alto do próximo. Duas correntinhas. No mesmo lugar do último ponto alto, nasce o primeiro ponto alto. Segundo. E o terceiro ponto alto, no ponto alto. Eles só se juntam no meio. Que é a criação de leque. Vamos ver. E assim vai se criando um babadinho. Vamos mostrar para vocês. Essa saia tela, ela é linda nessa linha. Eu gosto muito de trabalhar com a Camila Mil. Ela é especial. Ela tem um visual fora de série, que as outras não têm algodão. Então, aqui, vocês estão vendo como está ficando. Vocês seguem esse trabalho maravilhoso. Que vai criando o babadinho. Que será o primeiro babadinho. Que nós estamos criando aqui a segunda carreira. Mais uma explicaçãozinha para finalizar. Acabou o leque. Tem duas correntinhas. Uma. Duas. Da volta para o ponto alto. No ponto alto próximo. Ponto alto. Puxou. Tirou dois. Tirou dois. Volta. Laça. E tira dois. E tira dois. Esse é o famoso ponto alto. Terceiro ponto alto. Sai o terceiro ponto alto. Sendo que duas correntinhas após. Volta para o mesmo ponto alto que fez. Ó. Mesmo. Entra outro ponto alto. Próximo ponto alto. E o próximo ponto alto. Não esquecer. Que temos duas correntinhas para separar os leques. Duas. Separando. E duas correntinhas no meio dos leques. Ó. Correntinha. Todas duas são duas. Não sigo um gráfico corretamente. Porque depende do tamanho da saia. Do que você vai fazer. Porque senão tu vai criar muito babado. Então aqui eu dei só duas correntinhas. Nem sempre. Tem hora que vai ter necessidade de eu dar outras. Nesse aqui eu tô dando duas correntinhas de separação. E assim vai sendo criando a primeira sainha recém-nascida. Tudo bem? Seguem. Vamos voltar no final da carreira. Beijos e bom trabalho.